Autorizou e a bola rola! Você curte o Brasileirão 2011 na tela do canal Campeão! Bola pro Rodriguinho, pé direito, saiu o cruzamento dentro da área, Fábio Júnior! Mas o último toque foi de novo do Antônio Carlos, escanteio pro América! Vamos chegando a marca de 11 minutos, é o primeiro tempo! O torcedor do América fica mais animada, tá nervosa a bolinha, tá arisca, hein? Olha a bola pra dentro da área, Fábio Júnior dominou, girou, pé direito, a batida, Jefferson! Defesaça do goleiro do Botafogo! Agora sim o Fábio Júnior fez o que se manda, né? Dominou de costas, trouxe pro pé direito, bateu e o Jefferson foi pra fazer a defesa! Tocou pro Michael Suell, devolveu pro louco, o Michael Suell sai livre! Boa bola pra ele na cara da área, tocou por dentro, chegou o Elkerson, bateu pra fora! Que chance perdeu o Elkerson! Foi um manual de contra-ataque, né? Tudo direitinho, toques de primeira, passes longos no vazio, foi Michael Suell, foi bem demais, não foi fominha, né? Percebeu a entrada do outro lado do Elkerson, olha só, ele podia ter chutado, preferiu rolar, Elkerson pegou embaixo demais, a bola subiu. Que chance teve a equipe do Botafogo! Michael Suell rolou por dentro, o Elkerson foi pra perna esquerda, invadiu a grande área, fez o corte, a batida, a bola passa na frente do gol! O Elkerson teve a chance de bater de esquerda, mas como a esquerda não é a melhor, ele preferiu trazer pro pé direito, veja de novo, ó! Aí ele podia ter batido de esquerda, ameaçou! Quando cortou pro pé direito, bateu cruzado, a bola faltou e faltou também um pezinho botafoguense ali pra tentar empurrar a bola pro gol! Nós vamos mostrar pra você também a parte de baixo da tabela que interessa aí o torcedor do América! Olha a sobra de bola, Fábio Júnior! Saiu o Jefferson, é pênalti! Pênalti do Jefferson em cima do Fábio Júnior! Saída errada do Botafogo, a bola mal passada pra trás, sobrou pro Fábio Júnior, que invadiu a grande área, driblou o goleiro! E aí a chegada do goleiro, o árbitro entendeu que houve o pênalti para o América daqui de Minas Gerais! Veja de novo o lance, ó! O Fábio Júnior toca à frente, o Jefferson chega, o Fábio Júnior vai pro chão e o árbitro marca o pênalti! Essa imagem deve ser mais esclarecedora! Tá autorizado o Kempis! Lá vem ele, perna esquerda na bola, a batida! Gol do América! Kempis cobrando o pênalti para a festa do torcedor americano, que ainda acredita! Pouca gente, mas gente festiva e barulhenta aqui na Arena do Jacaré! Festa do Kempis, abrindo o placar na marca dos 35! Ele bateu no meio do gol, né? Soltou um bico ali no meio do gol, o Jefferson escolheu um canto, a bola passou por ele, o América está na frente, Lélio Carmona! É a famosa cobrança de segurança, bola de segurança, no meio do gol, o Jefferson foi pra direita, ele bateu no centro, seguro! Mais um gol de pênalti do Kempis, ele tem um ótimo aproveitamento! Rodriguinho, de novo o Kempis, Marcelo Matos chegou, dividiu, sobrou para o Fábio Júnior a batida! Gol do América! Fábio Júnior na marca dos 40 minutos! Outro erro do Botafogo na defesa, uma pressão para cima do Marcelo Matos, a bola acabou espirrando, sobrando para o Fábio Júnior para mais festa do torcedor do América! Veja de novo, ele pressionado, o Kempis em cima dele, o Gustavo não corta, e aí a bola sobra para o Fábio Júnior! 2 a 0, Lédio Carmona! Pressão do América, nervosismo exacerbado do Botafogo, muita tensão e mais uma falha defensiva! Dividida com o Marcelo Matos, a bola também espirra, o Gustavo não consegue tirar e o Fábio Júnior faz a conclusão! O Botafogo perde para o bom time do América, mas também para os seus próprios erros defensivos! Como a gente falava, o Botafogo está errando na defesa! Vai encarar ali a marcação do Cortez, lançou aqui para o outro lado, Gilson de primeira! Espalma, Jefferson! Defesaça do goleiro do... Seria um gol de placa aqui na Arena do Jacaré, hein? O Gilson chegou sem deixar a bola cair, pegou de primeira! Espertíssimo ali o Jefferson, veja de novo, que bonito o lance, ó! Lançamento do Marcos Rocha, de primeira ele bateu e o Jefferson desviou para escanteio! De lateral para lateral, a bola atravessada e ninguém chega para fazer o corte, no mínimo interceptar, né? Limpa a jogada, traz pelo meio, procura alguém, rolou o Michael Swell, cabe o tiro! Arriscou o tiro de longe, a bola subiu! Vamos aproveitar então para ver o segundo gol do Fluminense, que já fez o terceiro, mas a gente mostra o segundo para você agora! Olha a chegada do Rodriguinho! Vai passar o Gilson, o Rodriguinho trouxe pelo meio, pode bater, pé direito, abatida, a bola passa! E houve o desvio, houve o desvio do jogador do Botafogo, portanto é escanteio para o América! Esse é muito bom jogador, esse é técnico, habilidoso, tem uma ótima visão de jogo o Rodriguinho! E o Botafogo não mata! Botafogo contra as equipes mineiras, jogou quatro vezes nesse campeonato e ganhou as quatro, hein? Bola alta no meio da área, subiu o Gabriel para a defesa do goleiro Jefferson! Conseguiu chegar inteiro na bola ali, mas cabeçou exatamente onde estava o goleiro! O Alessandro devolve para o Renato, tentou a tabelinha, faz bem o corte ali, o Leandro, a bola voltou, o Herreira, sobrou para o Abreu, entrou, tirou o goleiro por cobertura! Gol do Botafogo! Loco Abreu, camisa número 13, aos 18 minutos, diminui para a equipe do Botafogo, faz a alegria da sua torcida! Aqui em Sete Lagoas e certamente a sua torcida pelo Brasil, um bate e rebate ali na entrada da grande área, veja aí, ó, quando o Herreira bate na bola, posição legal do Loco Abreu, a bola desvia, bate nele, ele meio que com dificuldade domina! E teve muita frieza ali na cara do goleiro, ele ameaça, o Neneca cai, e aí a famosa cavadinha do Loco Abreu! 2 a 1, Lédio! A defesa do América reclamou muito, com a arte mão na bola do Loco Abreu, quando ele dominou a bola de forma confusa, a bola subiu e tocou na mão dele, mas foi absolutamente involuntário na jogada, o Botafogo volta ao jogo! O Michael Suel voltou para o Everton, devolução em velocidade para o Michael Suel, chegou dividindo ali o Gilson e cometendo a falta! Opa! Foi um strike ali agora, hein? Esquenta o tempo, uma dividida mais forte, o Gilson está dizendo, foi assim de trabalho, foi um... O jogador do América tentou chegar e acabou cometendo a falta, e na sequência houve uma dividida, ali veio um monte de gente caindo, né? O Herreira veio em velocidade, sem freio também, esbarrou em todo mundo ali! E está expulso, hein? Está expulso o Marcos Rocha! Me parece que é o Marcos Rocha ali no bolo, o juiz tirou o cartão vermelho, acho que houve uma cotovelada, um tapa de alguém ali... Gilson! É o Gilson! É o Gilson! É o Gilson! É o Gilson! O juiz puxou o cartão no bolo ali, Marcos Rocha estava perto, mas ele tira o Gilson... O ala esquerdo, né, do América, que foi quem começou, o lance começa com uma falta dele, né? E quando os dois jogadores caem, me parece que é ali que ele tenta acertar, veja aí! Ele vai chegar por trás, erra o tempo da bola, cai por cima do Michael Swell, aí o juiz marcou a falta! Quando vai vir os outros dois ali agora, dividem, ó! Na sequência ali é que houve um tapa, aí agora, ó! Aí acho que já tinha acontecido, né? Estavam no chão ali! Mas está expulso de campo o Gilson! E aí o Givanildo vai mexer, Thiago Carleto já conversando com o treinador americano. Vai recompor o lado esquerdo da defesa do América. O América é melhor que o Botafogo no jogo, apesar do gol do Botafogo, o América tinha o controle. Agora com dez jogadores, a gente vai ver como o América vai conseguir suportar a pressão, a base para o Botafogo. O Botafogo agora vai para cima. Renato. Rolou ali por dentro, o Herreira arriscou o tiro direto, a bola subiu. Sport TV, o canal campeão. Pois é, que bom, né? Que bom que ninguém está se preocupando muito com essa coisa de prejudicar o concorrente, né? É saudável. Olha o lançamento para dentro da área, chegou o Abreu, a bola passa muito perto, vai para fora! Outra vez a bola cruzada da esquerda, o Abreu cabeceou dividindo ali o lance com o zagueiro, você vai ver de novo. A bola saiu fraquinha, mas saiu muito perto da trave, com o goleirão já batido, o goleirão torcendo, né? O Neneca, bola que foi no seu contrapé. Foi péssimo para o América a expulsão do Gilson. O América mesmo tomando aquele gol, ele tinha o controle do jogo, ele estava mais perto do terceiro gol que o Botafogo do empate. Agora com o jogador a menos, o Botafogo ganhou força. Marcelo Matos, tem o Alessandro ali por dentro, olhou para dentro da área, vai sair o cruzamento buscando o Herreiro Bandeirinha, já deu impedimento. Não vale o gol. João Patrício de Araújo, assistente número 2, pegou o impedimento do argentino Herreira, que aparecia lá pelo lado direito no lançamento do Marcelo Matos. Veja aí de novo o lance. Hum, não sabe não, hein? É, o jogador no meio ali, o Louco Abreu, tá, mas ele não tá não, né? O Louco não participa, o Herreiro vem de trás. É, errou o Bandeira, hein? Outra vez a bolinha trabalhando, tem gol saindo na rodada, mas aqui vai chegando o Botafogo, o Everton olhou para o meio da área, vem cruzamento, a bola passa, abriu de primeira, mandou para fora. Tiro de meta para a equipe do América. Vai trazendo e deixando com o Everton aqui pelo lado esquerdo, ele vai buscar ali a lateral da grande área, lá vem cruzamento, buscando o meio da área, subiu até o Alexandre, a bola passa. Alexandre Oliveira cabeceou, ela passou, mas o Neneka só acompanhou. Olha, impressionante como o ataque do Botafogo ganha todas as jogadas nesse segundo tempo pelo alto, né? Vem o cruzamento, o Louco Abreu, o próprio Alexandre Oliveira, levam vantagem em todas as disputas. Olha o Alessandro, lançando de novo para a área, subiu. Alexandre, tocou de cabeça, tira lá atrás o Gabriel, chegou dividindo no Rocha, olha a sobra para o Louco, tocou para o Marcelo Matos, a bola vai para fora. Louco Abreu, ajeitou, o Marcelo Matos pegou de primeira, mas a bola subiu um pouquinho demais, foi para fora, veja de novo foi o lance. Botafogo teve a chance do empate, mas acabou errando o alvo. Toca a bola o time do América no ataque, apita o árbitro, fim de jogo. O América vence mais uma.